Olá, aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas, desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton, o qual tem uma parceria para a revenda dos cursos do Jailton há mais de uma década. É uma série de videoaulas sobre matemática. Temática é o grande terror de muitas pessoas, né? E você precisa de matemática para o dia a dia, para o vestibular, quem vai fazer ENEM, concursos públicos. Cada vez é mais pedido matemática na maioria dos concursos. E essas videoaulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em matemática. Ela é uma formação com 1071 videoaulas, bem completa. Aborda tudo desde os fundamentos da matemática, ensino fundamental, ensino médio, tudo bem completinho. É muito conteúdo realmente. E essa formação completa, ela custa, o preço normal dela é de R$ 497. Mas com a autorização do colega Jailton, eu criei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube, uma promoção que beira o inacreditável. Por R$ 37,99, acesso vitalício às 1071 videoaulas do curso. Se tiver interesse, todas as informações neste endereço aqui. Está legal? Aproveito que eu não sei até quando eu vou conseguir manter esta promoção, que beira o inacreditável. Vamos, então, à nossa aula de demonstração de hoje. Um excelente estudo a todos. Dados, dados x igual a 1,5, y igual a 0,6, determine o valor numérico de cada uma das expressões algébricas. 5 menos xy, na letra B, x² menos 6y. Aqui, a dificuldade é porque nós estamos trabalhando com valores decimais. Pessoal, vamos fazer assim para ficar mais fácil? Isso aqui é... Se você tem uma parte decimal, existem situações em que é mais fácil você transformar isso aqui na base 10. Isso aqui é a mesma coisa que 5 sobre 10. Não é isso? 5, aliás, 15 sobre 10, porque eu tenho uma casa decimal. Então, é mais fácil você logo trabalhar assim do que ter que resolver a parte decimal, já que nós vamos trabalhar aqui com multiplicação. Você pode colocar direto. Eu vou fazer do outro jeito. Então, aqui eu posso simplificar por 2, por 5, não posso? Aí, simplificando por 5, simplificação nós aprendemos no módulo 1. Então, 15 dividido por 5 daria 3. E 5 dividido por... 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, aqui eu tenho 3 meios. Ficaria como agora? E o outro? O outro é 0,5. Também posso... 0,6. Transformando em valores decimais, ficaria 6 sobre 10. Aqui eu tenho 0,6 ou 6 décimos. 6 décimos é 6 sobre 10. Simplificando por 2, aqui daria 3 e aqui daria 5. Então, isso aqui, a letra A, vou fazer bem aqui. A letra A ia ser 5 menos... Quem é x, pessoal? x não é 1,5, que é a mesma coisa de 3 sobre 2? 3 sobre 2. É mais fácil trabalhar assim do que com valores decimais. Vezes... Quem é y? y é 3 sobre 5? 3, 3 quintos. Ficaria, portanto, assim. 3 menos... Aqui, como é a multiplicação, 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 5 dá 10. Isso aqui vai ser igual... O MMC... Isso aqui foi dado também no primeiro módulo. O MMC é 10, aqui é como se fosse 1. Aí você faz 10, dividido por 1 dá 10, vezes 5, 50. Então, ficaria 50 menos 9. 50 menos 9 dá quanto? 40 e 1 sobre 10, ou 4,1. 41 sobre 10 é uma casa decimal, né? Então, fica 41 sobre 10, ou 4,1. Então, aqui eu penso que dessa forma é mais fácil de se fazer. Na letra B, vou fazer aqui a letra B. Na letra B eu tenho x ao quadrado. Quem é x, pessoal? É 3 sobre 2, ou 3 meios, né? 3 sobre 2, ou 3 meios ao quadrado, menos 6y. Quem é y? É 3 quintos. Isso aqui vai ser igual... 3 ao quadrado não dá 9. 2 ao quadrado dá 4. Menos... Aqui eu vou multiplicar. 6 vezes 3 dá 18. 18 sobre 5. O MMC aqui, como eles são primos entre si, o MMC é a multiplicação deles. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 9, 45. 20 dividido por 5 dá 4. Aí você não sabe quanto é? Vamos pegar aqui. 18 vezes 4. 8 vezes 4, 32. Vai 3. 4 vezes 1, 4. 4 e 3, 7. Então, aqui deu 72. Então, aqui vai ficar menos... Conserva o sinal do maior e subtrai. 72 menos 45. Aqui dá 12. Vai dar 7. Porque ficou 2. Aqui ficou 6 menos 4. Então, deu... menos 27 sobre 20. Beleza? Ficou isso aqui. Se você quiser colocar em números decimais, também dá para fazer. Seguinte... Ah, eu não quero fazer assim. Eu quero fazer usando números decimais. Não tem nenhum problema, não. Vamos fazer aqui. Vou fazer de outro jeito para você ver. Aí você diz qual é o melhor que você escolhe. Lembrando que isso aqui não tem mais nada a ver com o assunto expressão exagébrica. Isso aqui tem a ver com o primeiro módulo que nós estudamos. A expressão exagébrica acaba na hora que você substitui os valores. Então, ficaria aqui. 5 na letra A menos 1,5 vezes 0,6. Aí você pega 1,5 e multiplica por 0,6. 6 vezes 5,30. 6 vezes 1,6 e 3. E 3,9. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Duas. Então, uma, duas. Então, ficou 0,9. Então, aqui ficou 5 menos 0,9. Aí você pega 5, que é a mesma coisa que 5,0. Subtrai de 0,9. Vírgula abaixo de vírgula. Aqui é como se eu tivesse 10 menos 9, vai dar 1. Aqui ficou 4 menos 0, vai dar 4. 4,1. Olha aí, tive o mesmo resultado. Ah, assim foi mais fácil. Pode ser mais fácil nesse caso, mas existem situações em que é melhor você trabalhar dessa forma aqui. Muito melhor. Então, você vai escolher a melhor forma que você achar. Se você tem prática trabalhando com valores decimais, então trabalhe desse jeito. Se você não tem prática, é melhor trabalhar com números fracionários. Aí fica melhor. De qualquer jeito, é meio complicado. Então, a letra A, fazendo do outro jeito, foi feita assim. Simples demais, não é? Vou fazer a letra B, fazendo direto. Então, eu tenho x, que é 1,5 ao quadrado, menos 6, que multiplica 0,6. Vou fazer bem aqui. Ficou meio sujo o quadro agora, não é? 1,5 ao quadrado é a mesma coisa que 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, 2, 7. 1 vezes 5 é 5. E aqui dá 1. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 2. E aqui vai dar 2. Quantas casas decimais eu tenho? 2. Então, aqui, a vírgula está aqui. 1, 2. Então, aqui deu 2,25. Menos. Vou apagar algumas coisas aqui, pessoal, porque está muito bagunçado. Olha aí. Eu tenho 6. 0,6. E vou multiplicar isso aqui por 6. 6 vezes 6 dá 36. Quantas casas decimais? 1. Beleza. Então, ficou 3,6. Aí, você tem que subtrair, não é? Quem é o maior aqui? O maior é 3,6. Então, fica 3,6 menos 2, aqui é como se fosse 60. 2,25. Por que eu botei 60? Porque depois da vírgula, o zero não tem valor nenhum. Posso acrescentar em quantos eu quiser. Aqui é uma subtração. Sendo que isso aqui vai ficar negativo, certo? Aqui, 10 menos 5 vai dar 5. Aqui era 6, virou 5. 5 menos 2 vai dar 3. E aqui, 3, aqui vai dar 1. Então, deu 1,35. Então, aqui deu menos 1,35. Esse é o resultado. Se você quisesse transformar isso aqui, isso aqui, em valores decimais, você ia chegar nesse resultado aqui. Ah, mas eu não estou vendo esse resultado. Não tem problema, não. Vou calcular para você. Então, vamos ver. Eu pego aqui, 27. Vamos dividir 27 por 20. 27 dividido por 20 dá 1. 1 vezes 20, 20. 27 dá 7. Então, aqui sobra zero. Aqui não dá para dividir. Coloca um zero aqui e uma vírgula aqui. 70 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 0, 0 para 0, 0. 3 vezes 6, 2 para 7, 1. Aqui não dá ainda. Coloca um zero aqui. Aqui dá quanto? Dá 5. 5 vezes 0, 0 para 0, 0. 5 vezes 2, 10 para 10, 0. Quanto que deu? 1,35. Quanto que deu aqui? 1,35. Você viu aí? Então, é a mesma coisa. A matemática é uma ciência exata. Então, muitas das vezes, você pode fazer a mesma coisa de várias formas. E você sempre tem que pegar a melhor forma. Qual é o ideal aqui? O ideal é você estudar todas as formas. Por quê? Como eu disse aqui agora, esse exercício aqui, talvez, essa forma aqui seja mais fácil. Para esse exercício. Mas, existem situações em que trabalhar com valores decimais é muito ruim. Então, é melhor você transformar em valor fracionário. Nesse caso aqui, não foi melhor. Não foi a melhor saída. Como a gente não sabia, a gente acabou fazendo dos dois jeitos. E eu fiz dos dois jeitos exatamente para mostrar para você como é feito dos dois jeitos. E mostrar também que a gente acaba chegando no mesmo resultado. Porque a matemática é uma ciência exata. Que bom que você nos acompanhou até o final, nesta aula de demonstração da nossa formação completa em matemática. Nessa parceria que temos com o colega Manuel Jaelto. Lembrando que esta é uma formação completa, que aborda desde os fundamentos da matemática, matemática do ensino fundamental e toda a matemática do ensino médio. São 1.071 vídeo-aulas baseadas no método Ágora, que é um método de estudos de ensino desenvolvido pelo professor Jaelto. Um método inédito no Brasil, com o qual você vai finalmente perder o seu medo de matemática. Um curso desses, completo, com suporte a dúvidas e certificado, normalmente custa bem caro. Mas o preço normal desse curso, para acesso vitalício às 1.071 vídeo-aulas, é de R$ 497. Mas conversei com o professor Jaelto e decidimos fazer uma promoção que beira o inacreditável. Por quê? Para alcançar o maior número de pessoas, para que mais pessoas possam aprender, perder o medo da matemática e aprender de verdade. E esse preço é de R$ 37,99. Não é mensalidade pessoal, é um pagamento único. Você paga uma única vez R$ 37,99 e tem acesso vitalício ao curso. Todas as informações, lista das 1.071 vídeo-aulas, como fazer a inscrição, como é o acesso, garantias de acesso. Tudo, tudo, tudo detalhado é só acessar esse endereço aqui, tá legal? Mas aproveite e não espere muito, que eu não sei até quando a gente vai conseguir manter esse valor aqui, tá legal? Mais uma vez, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever no canal. Ao se inscrever, vocês são avisados sempre que um novo vídeo é publicado. Utilize o campo de comentários para colocar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios. Me ajude a divulgar esse conteúdo gratuito, para que mais pessoas possam ter acesso. Compartilhe e indique através das redes sociais de vocês. Quanto mais compartilhamentos, comentários e visualizações, mais lições gratuitas de demonstração eu trago aqui para vocês. Valeu? Mais uma vez, muito obrigado por me acompanharem até aqui e até a nossa próxima lição sobre matemática. E até a próxima lição sobre matemática.